Diego Espindola E força do amor Às vezes procura entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer DJ Jomenson e DJ Zion Fazendo você se apaixonar Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa como esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Força do amor Força do amor Volumen 1 Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós B.J. Jomenson E B.J. Zael Fazendo você se apaixonar Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós B.J. Jomenson E B.J. Zael Fazendo você se apaixonar Apoio WTHCB